Música Muito boa noite família Canção Nova, galera PHN, estamos juntos em mais uma terça-feira pelo sistema Canção Nova de comunicação, é uma alegria estar com você, chegar na sua casa nesse dia, um dia de graça, de testemunho, de crescimento da nossa fé eu não estou sozinho, hoje tem um testemunho muito bacana mas quem vai apresentar para nós, o casal que aqui estará, é o nosso Tiba, é com você Tiba, e aí? Hoje o testemunho é fantástico, Valdeci e Ana Cláudia, são os nomes daqueles que vão testemunhar aqui para a gente e interessante que a história do Valdeci, ela pode parecer com muitas outras histórias de pessoas que estamos acompanhando ele meio que se deixou iludir pela glória, pela riqueza, a vontade de querer ter, de poder e entrou no vício do jogo e a gente vai falar um pouco sobre esse terrível vício do jogo que o levou para um processo financeiro terrível que o levou também para o alco, que o levou para a cocaína e que destruiu aquele ambiente saudável de família mas nessa história toda, o papel da Ana Cláudia foi fundamental porque ela permaneceu fiel a Deus a partir do encontro pessoal com Jesus, num grupo de oração isso foi determinante para o processo de conversão do Valdeci hoje ele é um novo homem e nós vamos saber dos detalhes dessa incrível história é isso aí, nós vamos conhecer um pouco desse testemunho que vai nos edificar o grande intuito de tudo isso é nós dizermos eu sou de Cristo Jesus por isso, vamos cantar, vamos cantar, vamos nos alegrar e declarar, eu sou de Cristo e o mundo precisa ouvir essa verdade vamos lá família PHN, vamos lá juventude vamos dizer juntos eu sou de Cristo se o mundo me apresentar o contrário da tua palavra não irei concordar sabe por que galera? eu fui chamado para a santidade meu estandarte é a fidelidade fui convocado na cruz pra vida gerar não sou nada fácil não me entrego nadarei contra a corrente do pecado no mais ou menos não viverei vai comigo eu sou de Cristo eu sou de Cristo de Cristo eu sou por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei diz comigo eu sou de Cristo eu sou de Cristo de Cristo eu sou por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei vai Jonas eu sou de Cristo eu sou de Cristo eu sou de Cristo eu sou de Cristo creia nisso declara com a sua vida se o mundo me apresenta o contrário da tua palavra não irei concordar eu fui chamado para a santidade meu estandarte é a fidelidade fui convocado na cruz pra vida gerar canta comigo assim ó não sou nada fácil não me entrego nadarei contra a corrente do pecado no mais ou menos não viverei estou no mundo mas dele não sou então diga comigo assim ó eu sou de Cristo eu sou de Cristo de Cristo eu sou por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei eu sou eu sou de Cristo eu sou de Cristo de Cristo eu sou por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei se me propuserem ser contra a vida direi não não posso manchar-me com sangue de inocente não ao aborto não ao aborto, meu irmão se me influenciarem contra a família direi não não posso mudar o que Deus assim o fez nem mesmo fazer o que Deus já condenou se sou verdadeiramente de Cristo com Ele eu sou de Cristo eu sou de Cristo De Cristo eu sou Por Cristo, com Cristo e em Cristo Sempre viverei Eu sou de Cristo De Cristo eu sou Por Cristo, com Cristo e em Cristo Sempre viverei Sempre viverei Sempre viverei em Cristo Jesus Esta é a nossa grande missão nesse mundo tão hedonista e relativista que nós vivemos hoje Nós precisamos com a nossa vida e sempre que preciso com as nossas palavras declarar Eu sou de Cristo Eu sou cristão, católico, autêntico É isso que nós devemos fazer sempre É isso que o Pegaín nos convida É esta bandeira que nós queremos levantar Dizendo não ao pecado Quero acolher você mais uma vez Que está conosco Mandando um abraço bem especial para minha esposa Para os meus pais que me acompanham agora Os meus amigos lá da minha paróquia Lá de Natal, a minha primeira, a antiga paróquia antes de entrar na Canção Nova Então abraço a todos vocês E quero abraçar os meus irmãos aqui do Ministério de Música Canção Nova Biscuit no teclado Jonas na guitarra Felipe, filho do Dunga Aqui no Contrabaixo O grande Nato ali na bateria E o nosso querido Fabinho Grande amigo do Eugênio Jorge aqui tocando para nós também Agora eu quero receber então esse casal O Tiba já falou, já deixou a gente com esse gostinho assim De que realmente o testemunho vai ser impactante Então eu quero receber aqui Já chamo eles para entrar aqui conosco Valdeci e a Cláudia, bem-vindos ao PHM Valdeci, Ana Cláudia, casados Tem dois filhos E traz uma história de superação, de amor, de oração Nós tivemos aí nesse final de semana aqui na Canção Nova Um grande encontro Que tinha como tema Mães que oram pelos filhos E o que nós vamos ver aqui também A gente vai mudar um pouquinho Mulheres que oram pelo seu marido A gente vai experimentar desse testemunho E ver a eficácia da oração E do sofrimento ofertado também Mas eu quero começar primeiro dizendo Boa noite a vocês, bem-vindos Boa noite Uma alegria tê-los aqui no PHM Alegria toda nossa Então começando por você, Valdeci Como é que era a sua infância Seu relacionamento com a família E também a infância da Cláudia Então começando com você Como é que era então essa Então a minha infância Valdeci criança Valdeci criança Posso dizer que foi uma infância muito boa Meus pais ali fizeram o melhor pra mim Aquilo que ele sabia Ele procurou passar pra gente Ser pessoas honestas Trabalhar Pagar nossas contas Querer somente aquilo que é da gente Então meu pai foi um pai assim Muito bom nessa parte Na minha casa posso dizer que não faltava nada Ele sempre procurava dar o melhor pra nós Então ele foi um pai assim pra mim O pai ele não tem como dar o filho Aquele que ele não tem Mas o que ele tinha Que era o melhor dele Ele nos dava Por eu ser o filho caçula dos homens Acompanhava ele de vez em quando Gostava de andar com ele Do jeito dele né Me levava assim Pros lugares que ele ia de vez em quando Pros bares assim Gostava de tomar uma também Só que da maneira dele Eu não via isso como errado Depois que Deus entrou na minha vida Eu percebo assim uma mudança Isso é uma coisa que o pai Acho que não deve fazer Levar o filho Eu presenciava aí quando era pequeno Meu pai Bebia Gostava de beber Só que meu pai não era um alcoólatra Ele tinha controle das coisas que fazia Que não foi o meu caso Mas Sempre onde ele estava Eu sempre acompanhava ele Gostava muito da companhia do meu pai E sempre onde ele estava Eu acompanhava Então pra mim ele foi um pai assim Bastante legal Que bom Bacana Cláudia Então E você Como é que foi a infância da Cláudia Me fala primeiro Desculpa Vocês são da onde? A cidade de vocês? Sim Nós somos da cidade De Mauá Do Parque das Américas Participamos da Comunidade Dom Oscar Romero De um grupo de oração Onde hoje Eu faço parte Do Ministério de Pregação Sou pregador da palavra E É minha esposa Eu vou deixar que ela fale a parte dela O papel dela lá Eu sou intercessora No grupo de oração E catequista Na comunidade de São Benedito E estou aí na obra Para a glória do Senhor E lá em Mauá Como é que foi a sua infância também? Partilha um pouquinho Para nós Rapidamente Na realidade eu sou de Pernambuco Vim para São Paulo Conheci meu marido E Minha infância E o meu relacionamento com meus pais Graças a Deus Era um relacionamento bom Um relacionamento legal Vivia a minha vida de infância tranquila Como toda criança Tinha que ter Era brincar Se divertir Não ter preocupação nenhuma Essa foi a minha infância Infância sadia E aí se conheceram aqui em São Paulo Vem morar aqui Começaram a namorar Casaram Mas nesse meio tempo Antes do casamento Já você falou aí Valdeci Que nessa partilha Nessa vida com a sua família Que foi muito boa Como você falou Pensando também Tudo que vinha do seu pai Era bom Você também Pelo que conta no testemunho Logo cedo 13 anos Começou a A debandar Para os prazeres Que o mundo oferecia Conta um pouquinho para nós Como é que foi isso Então assim Há meus 13 anos Eu já fumava Escondido do meu pai Até mesmo ele dizia Filho, se o pai pegar você fumando Eu vou fazer você comer o cigarro Ele dizia Então mesmo assim Continuei fumando escondido E até me tornei Dependente do cigarro também E assim Complementando Minha infância Sempre assim Eu me espelhava no meu pai Por ele ser essa Pessoa Do meio político Ele foi vereador muito novo E eu falava sempre Para o meu pai Quando eu era pequeno Pai, quando eu crescer Quero ser como o senhor Quero ser rico Quero conquistar O meu espaço E ele falava O pai acredita Ainda brincava Pai, quando eu crescer Eu vou te dar um carro novo E falar O pai, espera esse carro E na verdade Foi tudo ao contrário Mas assim Foi ele que me deu Na minha adolescência Meu pai me deu a moto Naquela época Era um sonho de consumo De um adolescente Era uma moto grande Então assim Minha infância foi Da forma como ele achava Que devia me criar Ele procurou sempre fazer o melhor Então eu não posso reclamar Porque ele me criou Com muito carinho Com muito amor Quando o Tibo apresentou Vocês aqui Ele falou Uma das primeiras coisas Foi a experiência De querer Ganhar De ter as coisas E aí você Enveredou pelo meio do jogo Quando aconteceu isso Como aconteceu isso E quando você percebeu Que isso se tornou um vício Então assim Quando eu vim pra São Paulo Que eu morava no interior Em Minas Vim pra São Paulo Arrumei um trabalho Já trouxe as minhas condições financeiras Que eu já tinha Já tinha um dinheiro Aí fui trabalhando Fui conquistando meu espaço E meu pai ali sempre me apoiando E meu pai falava Que eu era o filho mais novo Mais exemplar E assim Fui conquistando meu espaço Mas um vazio muito grande Dentro do meu coração Que as coisas não preenchiam O material não preenchia Aonde Eu conquistei meu carro Depois comprei Minha casa E ali havia aquele vazio Dentro de mim Hoje eu tenho Não tenho dúvida Que era a falta de Deus Por eu não buscar Deus Dar lugar a Deus Na minha vida Eu buscava felicidade No material Então não encontrei Foi aonde Eu conheci a minha esposa A gente Se casou A gente foi conquistando Nosso espaço A gente conseguiu Alcançar a casa de aluguel também Mas esse vazio Dentro do meu coração Que me consumia Eu tinha uma TV Comprava outra nova Trocava os móveis da casa Mas nada preenchia Era uma coisa assim Que hoje Eu percebo Que é um vazio Que há dentro de nós Que somente o senhor Tem o poder de preencher E ali Eu comecei A jogar Fui assim Numa casa de jogo Chegando lá Comecei a jogar Comecei a ganhar muito dinheiro As primeiras vezes Aí eu falei Agora sim encontrei O lugar que eu vou ganhar E vou ficar rico Realizar meu sonho Mas eu não precisava De jogar Porque eu já tinha Minha casa Tinha minhas condições Financeiras boas Cuidava muito bem Da minha família Aí foi quando Comecei a jogar Jogar Não demorou muito tempo Me tornei um jogador Compulsivo Aonde que Aproximadamente Seis meses Eu vinha perder tudo E minha esposa Tinha uma confiança em mim Até então Ela pensava que eu estava Trabalhando E eu não estava Estava aprontando Estava jogando E ali naquele momento Eu abria o jogo E fechava E logo em seguida Que eu me tornei Um jogador compulsivo Eu já não mais ganhava Hoje eu percebo Eu percebo assim Que o inimigo de Deus Era com essa fraqueza nossa A minha fraqueza Era o dinheiro Nada estava bom Sempre querendo mais Então naquele momento Para me viciar Eu ganhei nos primeiros dias E depois eu perdi tudo Quanto mais aumentava as fichas Mais eu perdia E foi arrumando dívida Arrumando dívida E chegou um ponto Que a gente teve que vender Até a casa de morada Foi um momento assim Para mim Muito difícil Para chegar para a minha esposa E dizer a ela Que eu tinha Nós estava endividado Porque quando eu trabalhava Nessa empresa Eu emprestava dinheiro Era a Jota lá Tinha condições muito boas financeiras E de uma hora Para a outra Me deparei Deveno para os bancos Onde tinha conta Já com as contas estouradas Fiz empréstimo Onde tinha lugar Para emprestar Eu pegava dinheiro Emprestado Para pagar minhas contas Na expectativa De conseguir Ganhar o dinheiro E pagar as contas E nisso A conta só foi aumentando Virou uma bola de neve Eu não mais consegui Ter controle Foi quando eu tive Que chegar para ela E falar Vai ter que vender tudo Para pagar as contas Aí foi um momento Assim muito difícil E para você, Claudio Nesse momento difícil Você não percebeu nada Nesses primeiros anos De vida matrimonial Que ele jogava Nada acontecia Como é que era isso Antes dele chegar e dizer Olha, a gente perdeu tudo Na realidade Eu não cheguei a suspeitar Nada com relação a isso Porque ele cumpria Ele saia no horário de serviço E voltava No horário que ele terminava Então ele saia E voltava no horário de sempre Então para mim Estava tudo normal E nisso Quando ele veio Falar para mim Eu acredito Que eu fiquei até anestesiada Porque eu não tive Reação nenhuma Simplesmente eu falei para ele Por que você não me falou antes? Para a gente poder Para eu poder te ajudar Para a gente lutar Mas tudo bem Você errou Então vamos lutar junto E vamos conquistar tudo novamente Mas falando assim Parece ser tão fácil Mas não foi tão fácil assim Chegar a essa situação Onde você Deixa a sua casa Deixa tudo o que é seu E sai Para um outro local Onde você vai morar de aluguel E você fica assim Meio que perdido no tempo Eu não sei Nem dizer que forma Mas Na certeza de que Ia dar tudo certo Mas no início Foi muito difícil E você já estava Com os filhos nessa época? Então Já tinha um filho De um ano e seis meses Eu tenho dois filhos Mas um dos filhos Deus me deu em meia caminhada Eu já estava na igreja Adotei um filho Hoje ele já está Já está se virando também Graças a Deus E assim A gente Quando saiu da nossa casa A gente foi morar De aluguel Eu creio que Para mim hoje Eu consigo enxergar Isso foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida E morar nessa casa Porque havia uma Mulher de Deus Que morava no fundo Foi onde a minha esposa Recebeu o convite Posso falar o nome da irmã, né? Neiliane O nome dela Convidou a minha esposa E falou Para você superar Esse momento difícil Você tem que buscar Deus Você tem que ir para a igreja Vamos para o grupo de oração comigo Foi onde a minha esposa Aceitou esse convite E lá onde ela encontrou força Então essa pessoa Foi um canal de graça Na minha vida De primeiro momento Onde creio que A transformação Deus entrou na minha vida Ali naquele momento Naquele convite E ali a minha esposa Foi para o grupo de oração Onde eu tinha o vício Somente do cigarro E do jogo E a minha esposa Foi para Deus E eu continuei no mundo Só que a minha vida Ali como estava Edificada naquilo Que eu tinha Minha confiança Não estava em Deus Estava no material Eu vendo a minha vida Ali sem condições Nenhuma Financeira Acho que eu fiquei Esse meio que depressivo Fiquei muito Entristecido E comecei a beber O vazio aumentou O vazio aumentou Então você buscou Preencher aquele vazio Que te angustiava Desde quando era jovem E aí percebeu Que poderia ser no jogo Como você muito bem falou Isso é muito importante É um detalhe Que a gente ressalta aqui O inimigo Sabendo da sua tendência A avareza A avareza O dinheiro Ele permitiu Até ele fez Pelo poder Das trevas dele Que você ganhasse Nos primeiros dias Nas primeiras jogadas E ali Aquilo era prazeroso Aquilo gerava Um êxtase pessoal Ali estava Preenchendo Aquele vazio E é interessante Não é Tiba Porque Aqui muitas vezes Nós ouvimos testemunhos Na sexualidade Ouvimos testemunhos Da droga Mas hoje Vem um testemunho De vício De jogo E quantas pessoas Que talvez Vivam essas experiências Um tanto Talvez menores Uma menor quantidade Outras que vivem De igual maneira Como eles Que perderam tudo Que tiveram que perder A sua própria casa Por causa do vício do jogo Isso é muito comum Mais comum Do que a gente imagina Eu vi uma reportagem Um tempo atrás Sobre justamente Essa realidade E a reportagem Acompanhava Algumas pessoas Que vivem Esse dilema Do vício do jogo Que é algo realmente Como disse O Valdeci É compulsivo Ele perde o controle E você sempre vai achar Que você vai conseguir Repou o que você perdeu Não é isso? É o que essas pessoas Relatavam Eu perdi Mas no próximo Pode ser que eu ganhe E joga de novo Aí agora Eu vou ter que jogar de novo Porque eu já perdi duas vezes E joga de novo Perde três Agora eu não posso parar Porque eu já perdi muito Agora se eu parar Sempre aquela esperança Falsa De que eu vou conseguir Repor Pelo menos Aquilo que eu perdi E entra num ciclo Vicioso Que te prende Numa dívida Realmente de pessoas Que vendem tudo Eu conheço Um próximo meu Conhecido meu mesmo Que perdeu Tinha muitas condições Tinha duas casas Tinha carros E tudo mais Ele perdeu tudo E no final Estava vivendo De aluguel E com muita dificuldade Então é um vício Muito perigoso Que às vezes A gente fala pouco A gente fala Muitos outros Vícios Mas que Destrói Casamentos Destrói Os relacionamentos Destrói A confiança Conjugal Exato E todo mundo Sofre com isso A família sofre A estrutura familiar A saúde familiar É atingida em cheio E interessante Que isso É o amor ao dinheiro Exatamente É o amor ao poder É a avareza Hoje nós estamos vivendo Numa sociedade brasileira Nós temos aí Vendo Os noticiários Tanta corrupção Parece que hoje Oficializaram A corrupção No Brasil E por isso Que esse processo Da lava jato Graças a Deus Está fazendo Como diz lá no Nordeste Uma expressão Assim você deve saber Das tripas coração Ou seja Fazendo de tudo Fazendo o máximo Para poder lavar Esse Brasil Dessa corrupção Desse amor desenfreado Pelo dinheiro Ou seja Ao ponto das pessoas Roubarem O dinheiro Da merenda escolar Não pagarem A professores Não darem dinheiro Para a educação Nem para a saúde Hospitais aí Totalmente desestruturados E aqui Nós vemos Na nossa própria cidade Aqui Situações dessa maneira Que tem casas De santa casa Que tem que fechar Por quê? Porque aqueles Que tem A obrigação E a missão O dever De distribuir Esse dinheiro No lugar certo Eles por causa Desta avareza Também vivem Essa paixão Desordenada Ao dinheiro Então é hora De realmente nós E que bom Trazermos esse testemunho Você viveu Através do jogo Mas tantos outros Em um Brasil corrupto Que vive esse vício Do dinheiro Buscando então Na corrupção Nas falcatruas Justamente roubar Tirar Possuir Viver uma vida De riqueza Mas esse vazio Não vai ser preenchido Tudo vai passar Não vai ser preenchido Você pode nem mesmo Perder tudo Você pode ter milhões Mas o vazio Do seu coração Só Deus Pode preencher E aí você Trazia que Enquanto a sua esposa Ia pro grupo de oração Você Querendo preencher Esse vazio do jogo Que já estava maior O buraco aumentou Exatamente Aí foi buscar O alcoolismo O alcoolismo Então eu comecei a beber Todos os dias Porque naquele momento De embriaguez Eu esquecia Das minhas contas Esquecia do meu carro Esquecia da casa Eu vou beber Para esquecer meus Pobrema Exatamente E ali eu percebi Que naquele momento Que eu estava embriagado Eu queria ficar Constantemente embriagado Foi onde eu comecei a beber Todos os dias Em três meses Eu me tornei um alcoólatra Foi quando a minha esposa Foi para o grupo de oração Tinha um esposo em casa Que tinha dois vícios Do cigarro e do jogo Em três meses No grupo de oração Ela ganhou o primeiro presente Um alcoólatra Mais um vício Mais um vício Porque o mal Estava ali Me assolando Mas o que estava Com a minha esposa Era mais forte Então ali naquele momento Do alcoolismo Eu conheci também A cocaína Então foi um momento Assim muito difícil Porque a partir daí Eu já não fiquei Uma pessoa mais de confiança Infelizmente Deixei de ser o homem da casa Como ela já estava sendo O homem da casa Pagando aluguel Trabalhando Eu além de não ajudar Eu estava tirando De dentro de casa Infelizmente Totalmente Ali Pela força do mal Não consegui enxergar O sofrimento Da minha família Até mesmo Dos alimentos Que faltavam em casa Meu filho Ali pequeno Precisando de mim Mas o vício Entrou tão forte Na minha vida Que eu não consegui Abandonar o vício Ali a minha esposa Buscando Deus E eu no mundo E aí a gente começou A viver momentos difíceis Porque Eu comecei a arrumar Dívida Lá onde eu frequentava Nas drogas Infelizmente Ela tinha que arrumar Dinheiro às pressas Para pagar Arrumava dinheiro emprestado Infelizmente Foi um momento Uma fase muito difícil A miséria Bateu forte Na nossa casa Mas ela não Desistiu Ela permaneceu Quando muito das pessoas Dizia para ela Assim Cláudia Vai viver tua vida Vai buscar Um novo caminho Você não precisa Passar por isso E ela dizia Que não me conheceu No vício E ela falava E o pessoal Muitas vezes dizia Seu marido não tem mais jeito Ele é caso perdido E ela sempre com a fé Dizia Para você é caso perdido Mas para Deus Não é caso perdido Deus vai trazer Meu esposo de volta E estou aqui Para a honra e glória do Senhor Que maravilha gente Que bênção Glória a Deus Olha Que interessante A sua partilha Meu irmão Porque Uma coisa foi puxando a outra Exatamente Então começou ali No vício do cigarro 13 anos Aquela coisa A avareza O amor pelo dinheiro A riqueza Aí vem o vício do jogo Não preencheu aquele vazio Perdeu tudo Aí vamos preencher com álcool Depois vem a cocaína E aí nessa hora A gente entende Por que a gente alerta tanto você A não ir Para ambientes Que te proporcionarão Situações como essa Então você pode dizer assim Ah, eu vou para uma festa Eu vou para uma balada Eu vou para uma danceteria Eu vou para um baile funk Mas eu não vou fazer nada Eu vou só me divertir E de repente ali você primeiro vai Com um intuito E depois aquilo começa É só ficar E depois vem Transar Sem compromisso Depois vem uma doença Sexualmente transmissível Depois vem uma bebida Para poder estimular você A dar em cima daquelas meninas Depois vem alguém Que lhe oferece um êxtase Ou uma outra droga Enfim Naquele ambiente Que você só ia Para se divertir Para dançar um pouquinho De repente lhe é proporcionado Um banquete De orgias De vícios Que vão aprisionando você Então cuidado Cuidado Quando você perceber Que está aprisionado Por um mal Busque o Senhor Busque o Senhor Não deixe ser enganado Como você infelizmente Viveu este engano De que talvez pelo álcool Ele iria anestesiar aquela dor Iria tirar você Daquela situação Porque eu fico imaginando Valdeci Que é vergonhoso Para um pai E talvez ele queira beber Porque ele tem vergonha De chegar em casa E não ter trabalho E aí ele bebe Porque ele tem vergonha Daquilo que ele é Para a família Só que ele A família tem vergonha dele Porque ele bebe E fica aquele ciclo É verdade Chegou o momento assim Da minha vida Assim que eu me tornei Uma vergonha da família É até duro às vezes dizer Mas Eu reconheço Que eu era vergonha Da família Por algumas vezes Meu irmão chegou a dizer Que Que eu era vergonha Da família Por que eu fazia Tudo aquilo E eles tentaram Me ajudar de várias formas Mas o vício Era tão forte na minha vida Que eu Rejeitava as ajudas deles Eles pagavam a conta Me ajudavam E eu fazia tudo de novo E ali Eu queria me ver só Não queria A presença deles Na minha casa E quando Eu saia Não tinha hora Para voltar Para casa Então eu permanecia As noites fora de casa Voltava somente No outro dia Daquele jeito Então ali Foi muito Assim Da parte da minha esposa Eu creio que Não tem explicação É Deus mesmo Que deu essa força Porque eu mesmo Hoje Até hoje Não consigo compreender A força que tinha Dentro dela Com aquela situação Sendo ameaçada Infelizmente Pessoas na porta A geota Vinha atrás de mim Que eu comecei A dever para todo mundo Como eu tinha Uma boa amizade Eu tinha uma facilidade Para arrumar dinheiro Arrumei bastante dinheiro Emprestado E não poderia Não tinha condições De pagar Eu queria pagar Mas o vício Era muito forte Então ali Ficou tudo muito difícil Mas ali Minha esposa Perseverante Na oração No grupo de oração Indo para as missas E não perdi Um domingo de missa E ali Ela foi Perseverante Até que um dia Pela busca dela Deus enviou Três pessoas maravilhosas Na minha casa Segura aí rapidinho Antes de você falar Partilha para nós então O que foi isso Para você Enquanto ele vivia Tudo isso Ele afundava ainda mais Qual era a sua reação Porque talvez Tem muitas pessoas agora Cláudia Que estão Que são mulheres Esposas De homens Que vivem situações assim Ou que viveram Ou de filhos Como é que você reagia? O que foi o grupo de oração Para você? O que é que te sustentou Nesse tempo? Na realidade Foi o alimento Foi o alicerce Foi onde eu busquei forças Para lutar Para vencer Toda essa batalha Porque não era fácil Eu tive que deixar Meu filho na mão dos outros Eu tinha que sair de casa cedo Por volta Eu saia Às seis e meia Chegava em casa Muitas vezes Onze e meia Da noite Porque eu tinha que fazer extra Porque eu tinha que pagar aluguel Tinha que pagar Eu não cuidava do meu filho Tinha que arcar com as despesas de casa Fora o que ele ainda tirava E muitas vezes Eu tinha que correr atrás de dinheiro Para pagar a dívida Que ele havia feito Para que ele não matassem ele Então E com relação a tudo isso Houve noites Que eu até comentei com a irmã Que foi uma das noites Muito difíceis para mim Que eu cheguei em casa E meu filho estava dormindo Durante uma semana todinha Eu entrava cedo Saia tarde Ou seja Eu saia com ele dormindo E voltava com ele dormindo E ele Naquele momento Que eu cheguei em casa Eu perguntei para a menina Que estava cuidando dele Como que o Diego estava Aí ele falou Bem assim Cláudia Ele não está muito bem não Lá nós chamamos a moadinha A moadinha Ficou o dia todo de moadinha Hoje não quis nem comer A moadinha Gente É triste Isso Teve o dia todo de triste A moada é triste Não quis nem comer Aí eu fui lá no besteira Era por volta Quase meia noite Ele estava com quanto tempo? Estava com quase dois anos Era dois anos e pouco Aí eu peguei Fui lá Acordei ele no berço Aí quando eu acordei ele Ele abriu o olho Aquele sorriso E falou Eu sou o neném da mamãe Eu falei É filho Você é o neném da mamãe Ele falou Você não gosta mais de mim? Aquilo ali foi como se tivesse Abrido o chão E eu não sabia onde me enfiar Eu falei Não filho A mamãe ama você Porque eu tinha que sair de casa Eu tinha que trabalhar Eu não tinha mais tempo De ser mãe De cuidar do meu filho Da maneira que tinha que ser Eu estava também Além do pai estar ausente Eu também precisava ficar ausente Pela necessidade Daquele momento Que eu estava vivendo E isso É um momento Que foi um dos momentos Mais difíceis para mim Ouvir meu filho falar isso Eu não gostava mais dele Porque a situação Em que eu vivia Exigia que eu me ausentasse Da vida dele Que momento Nesta hora Realmente A emoção Toca o nosso coração Porque aí Mexe com uma outra vida É uma luta Mas é bonito Perceber o amor de vocês O sustento Porque Começa algo inofensivo Como um jogo Passa para um vício Do alcoolismo Porque na verdade O álcool servia como Entorpecente Uma forma de fuga Alguns recorrem até ao suicídio Para fugir do problema Outros entram na bebida Para esquecer A responsabilidade E não ter que deparar Com a própria consciência Depois Ele vai contar ainda A respeito da cocaína Que entrou na vida dele Por causa disso As dívidas E as ameaças de morte Olha o que A princípio Era só um joguinho inofensivo Onde foi parar Uma ameaça de morte Onde ele tinha que Entrar num ciclo De empréstimos Que deixava a situação Cada vez maior E se deparar com isso E agora Eu não tenho dinheiro Estão me ameaçando De morte Se eu não pagar As pessoas Não querem mais Me emprestar E o que Eu vou fazer? É uma situação Angustiante E sendo que também As pessoas Quando estão envolvidas Nesse mundo De vício Eles se tornam Pessoas mentirosas Devido ao vício Então No dia mesmo Que eu cheguei Do serviço Uma noite Que Eu passei a mão No vão do sofá Cheguei tarde Da noite Resolvi dar uma Limpada na casa Aí passei a mão No vão do sofá E que encontrei Uma cápsula de cocaína Eu esperei ele chegar Porque o que ele fazia? Ele passava a noite Toda fora de casa Esperava Eu sair Para poder ele entrar Para que eu não Brigasse com ele Em muitos momentos Numa certa fase Dessa Dessa batalha Meu filho já grandiu Por volta dos seus Quatro anos Cinco anos Ele via As divergências Entre mim e ele E ele falava assim Quando via Que o pai dele Estava próximo de chegar Ele falava assim Mãe Quando meu pai chegar Não briga com ele não Né? Aí foi outro momento também Que deu vontade Até quando ele chegasse Para falar a verdade E matar ele Não era nem brigar Porque o Diego Eu vi naquela criança Sabe? Falando assim Para a mãe Mamãe Não briga com ele não Quando ele chegar Faixa aqui Porque aqui é o cantinho dele Deixa o cantinho dele aqui Né? Nossa Mas naquela hora Que ele falou isso A minha Aí me inventou Uma raiva muito grande Deu vontade Deu vontade Deu bater nele Por causa disso Não foi nem Porque veio Um inocente Vendo uma situação Que não devia passar Devido a condição Que ele estava vivendo De vida E ele esperava Eu sair de casa Para poder entrar Eu ia trabalhar E no dia Que eu achei Essa cápsula Que eu peguei E falei assim Para Deus Eu falei Senhor Já não foi suficiente Tudo que eu já passei Até isso também Aí eu falei Senhor Se essa união Não for do teu agrado Porque primeiramente A gente é fraco A gente é ser humano Nós temos nossas limitações E eu falo para você Se a gente não estiver em Deus Não adianta A gente nunca consegue Porque a nossa fatalidade Porque a nossa fatalidade Tem que ser em Deus E quando eu falei Para Deus assim Que se aquela união Não fosse do agrado dele Eu saí de casa Fui trabalhar Chegando no ponto de onze Tem um panfletinho lá O homem deixa Seu pai e sua mãe Se une a mulher E os dois Que tornam a sua carne O que Deus E o homem não separa Lá fui eu chorar novamente Pedir força a Deus Eu falei Senhor Então me dê força Porque eu mesmo Não consigo Porque as nossas forças São limitadas Mas o poder de Deus É limitado E quando ele chegou em casa Que eu perguntei De quem que era aquilo ali Ele bateu o pé Falou que não era ele De forma alguma Que não era dele Que era um colega dele Tido em casa Que tinha usado aquilo ali Que tinha deixado lá Ele omitiu todas as formas Ou seja Eles Independente Você pode pegar eles Com aquilo na mão Eles vão alegar sempre Que não é dele Por isso que é necessário Sempre a gente estar atento A tudo que está à nossa volta Para nos deixar E uma Que eu nem conhecia isso Nunca tive nenhum contato Com esse tipo de coisa Então para mim Quando eu peguei aquilo Na realidade Eu fui procurar saber O que que era aquilo ali Porque eu ouvia falar Mas eu nunca tinha visto Aí foram me explicar O que que era Aí veio aquela tristeza No meu coração E eu questionei a Deus Mas para a glória de Deus Ele me deu força E eu continuei E o interessante é Quando mais a gente Busca em Deus Mais as coisas se levantam Por quê? Porque Deus Ele tem solução Para os nossos problemas Mas o inimigo de Deus Sabendo que A vitória em Cristo Jesus é certa Ele vai investir Para que a gente Desista daquilo que Deus tem Para fazer na nossa vida E quanto mais eu buscava Quantas vezes Eu fui para o grupo De oração chorando Quantas vezes Eu voltava para casa E as coisas Estavam cada vez mais pior E quando eu vi Que as coisas estavam piores Deus falou no meu coração Eu falei assim Senhor Jesus Já chega Já foi suficiente Tudo que eu já passei Então posso parar por aqui Deus falou no meu coração Eu estou trabalhando E você não está observando Eu sempre costumo falar Para os meus irmãos Independente de qual Seja a sua situação Como você esteja Nunca duvide Do trabalhar de Deus Porque não é Deus Que tem que provar Para a gente Que Ele está trabalhando Somos nós Que temos que acreditar Que é tanto que o Senhor Fala na palavra Crer somente A nossa parte é acreditar Deus é Deus Para cumprir o que for necessário Na nossa vida Para o melhor da gente Muito bem Que um testemunho maravilhoso De amor conjugal De crer naquilo que promete Esses dias eu estava Estou concluindo a escrita De um novo livro E eu cito lá Eu já estava fazendo a revisão E lia novamente Que muitas vezes O que os casais fazem Diante do altar Não passa de um teatro Porque quando dizem Que serão fiéis Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Por todos os dias Da sua vida Aquilo ali Não acontece de fato No concreto Porque só se é feliz Só se gosta De estar junto Quando está tudo bem E você dá Esse testemunho Hoje para nós Desse amor Dessa palavra Que Deus te deu E que você em Deus buscou E de tantas vezes Quando você estava mais rezando Mais dificuldades aconteciam E às vezes nós caímos Nessa tentação De dizer Meu Deus Quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece E o interessante Nisso tudo Que quando a gente Está buscando E as pessoas sabem Da luta da gente Vêm pessoas Com o intuito De ajudar Lógico E chamam a gente Para ir para outras igrejas Chamam a gente Para participar De outros movimentos Que não é da nossa igreja E a gente Naquele desespero Porque a gente Quer a solução Para o nosso problema Exato E nós acabamos De certa forma Nos cedendo Deixando ir Sabendo que a pessoa Está com o coração limpo Com a intenção De nos ajudar Mas Quando eu ia Para outras igrejas Que a pessoa No final de tudo Que acontecia lá Que era uma vez Falava que Onde você participou Que eu falava Que era da igreja católica Eles falavam Que a gente Vocês sabem Que vocês são idólatras Aí eu Não gostei daquilo Cheguei em casa Dobrei meu joelho E falei Sim, eu estou buscando Força no senhor Não no homem E foi Aí que eu busquei Força em Deus Porque Muitas vezes A gente busca Sai desesperado Buscando respostas Onde a gente Nossa resposta Está em Deus Não é Não é a igreja Que vai mudar Nossa vida É Deus Que muda Nossa vida Então independente De qual seja a luta Permaneça firme em Deus Porque Deus é fiel Para cumprir E quando nós acreditamos Deus faz Só a gente Permanecer Independente Que eu seja juventa Como eu falo Para os meus irmãos Deus é Deus Para cumprir O que basta a gente É permanecer fiel Porque o próprio senhor fala No mundo terá aflição Mas coragem Eu venci o mundo Eu sempre falo Para os irmãos Gente Entenda uma coisa Que não é porque A gente está na casa de Deus Vai deixar de passar por luta Pelo contrário O próprio Jesus Veio para nos dar exemplo Ele falou Pega a tua cruz E siga-me Ânimo Tenha coragem Seja firme Ele carregou a cruz Então Quem somos nós Para não carregar a nossa Então Independente De qual seja a luta A gente tem que acreditar Que Deus está conosco Que a gente não está sozinho O que o senhor falou Eu irei Mas não vos deixarei Ófão Ele está conosco A gente tem que acreditar Mesmo que nós não estejamos vendo A gente tem que acreditar A Cláudia está falando tudo isso aí Às vezes a pessoa está em casa É uma pregação, gente Pensando assim É importante isso aqui Às vezes a pessoa está pensando Ela está falando tudo isso aí Mas Ela não sabe do meu sofrimento A gente vai saber depois O que essa mulher passou Que não está nem no início Ela foi acometida Por um câncer maligno Está aqui os exames Da Ana Cláudia Ela trouxe vários Que eu nem sei falar Esse nome aqui direito Coriocacinoma É isso aí Coriocacinoma Múltiplos fragmentos Esse foi o diagnóstico E algo também Surpreendente Ela chegou a fazer o tratamento Perdeu todo o cabelo Aqui tem algumas fotos Da Cláudia Sem o cabelo Ela vai entrar nesse processo Ou seja Mesmo depois Da conversão Do Valdeci Ela ainda enfrentou Essa barra pesada Que foi o câncer Então Exigiu E ela recebeu Uma graça muito grande De Deus Que está aqui também Nos papéis Dos exames Não é Cláudia Então Quem está falando aqui Não é uma mulher Que divaga Nas ideias Na teoria Foi alguém que teve Que viver essa fé Na prática Já não bastava Tudo isso Ainda terá mais alguma coisa Nós vamos ver o cinho do bloco Porque Cara Imagina Quanta dor Quanta luta E que testemunho Acho que não preciso Falar muito Aqui Delongar Porque ela já falou O que era necessário Para convencer seu coração Não precisamos sair Em busca Da benção Onde as portas se abrem Preciso permanecer Na igreja católica Firme Na certeza de que Deus está ao nosso lado Para junto conosco Carregar a nossa cruz Se as pessoas estão Com o slogan Venha para cá E deixe de sofrer Cuidado É mentira Porque o sofrimento Faz parte da redenção humana Da salvação humana E Deus estará ao nosso lado Em todo o sofrimento Antes do nosso intervalo Antes de nós cantarmos Pode dizer Fala para nós só Dessa experiência Que você De repente Encontra-se com Deus E depois tem uma recaída Como é que foi isso aí? Então Devido a busca Da minha esposa A perseverança dela Três pessoas Do grupo de oração Foi até a minha casa Chegou na minha casa Numa tarde Numa tarde de domingo Seis horas da tarde E ali Perguntou se podia fazer Uma oração Eu estava naquela situação Debilitado Que eu só Consegui andar Legal Quando eu estava Embregado E drogado Infelizmente Minha saúde já não estava Muito boa Estava há oito anos Já no vício Então naquele momento difícil Deus foi ao meu encontro E essas três pessoas Que chegou até a minha casa Que é a Fátima Francisca e Josefa Que é a Fátima Miguel Que está com a gente Aqui também E ali Naquele momento Deus revelou Aquilo que estava oculto Eu ouvia falar de Deus Mas eu não dava Assim lugar para Deus Na minha vida Então naquele momento Foi muito forte Que Deus começou a falar Das coisas que aconteciam Comigo Às escondidas Algo que elas não sabiam Que somente eu sabia Falei Como elas sabem disso E naquele momento ali Deus usou Para falar também Que Deus tinha a pressa Da minha vida Que ele foi ali Naquele momento Que ele estava Resgatando Um pregador da palavra E falou também Que Eu não tinha morrido ainda Porque Todas as vezes Que eles botavam arma Na minha cabeça Nossa Senhora Me cobria com o manto sagrado E era verdade Porque minha mãe Por várias vezes Me ligava E dizia Filho Você ainda está vivo Porque a mãe Reza o texto por você Todos os dias Foi um momento Assim Muito forte para mim Porque naquele momento Eu sabia Que ela estava falando Diretamente Sendo boca de Deus Para mim Porque nunca Eu imaginava Que alguém sabia Dessa conversa Que eu tinha Com a minha mãe E com as pessoas Lá no tráfico Por várias vezes Eles botavam arma Na minha cabeça Eu ali louco Querendo droga Não tinha dinheiro As vezes tinha trocado Meu calçado em droga Aquela situação E eles diziam assim Meu apelido lá Era alemão Eles falavam assim Alemão Ontem a gente Ia matar você aqui Você começou a causar Atrapalhar o movimento Da gente Querendo droga Forçado Você devendo Para nós aqui E quando a gente Botou arma na sua cabeça Você sumiu Na nossa frente Então naquele momento Da minha família Por ver aquela situação Difícil Chegava na casa Da minha mãe E falava assim Lúcia Olha Sinto muito em dizer Mas qualquer hora Dessa seu filho Vai chegar morto aqui E minha mãe falava Não E vai chegar vivo aqui Restaurado Em nome de Jesus Então minha mãe Também foi uma pessoa Muito importante Na minha mudança Ela também não Abriu mão de mim Meu pai Eu sei que Ele me amava muito Mas meu pai Devido a fraqueza Por não estar Assim edificado em Deus Como devia Meu pai Infelizmente Chegou a dizer algumas vezes Meu filho caçula Eu perdi Esse aí não tem mais jeito Mas eu quero dizer Para quem está nos assistindo Para Deus Tudo tem jeito Quando Deus A gente abre o coração Deixa Deus entrar Não tem nada acabado Foi revelado na boca Também dessas irmãs Que não estava nada acabado Começando uma nova vida Naquele dia Ele sentiu Uma grande presença de Deus E sentiu um desejo Muito forte no meu coração De conhecer esse Deus de perto Foi quando eu fui Para o grupo de oração Que acontecia na segunda-feira Recebi a visita no domingo Na segunda já estava No grupo de oração Com a minha esposa E foi um momento maravilhoso Aí senti uma sede de Deus Porque naquela tarde De domingo Na minha casa O que eu senti Naquela oração Eu nunca senti Naquilo que eu possuí Naquilo que eu tinha Nem quando eu ganhei Minha primeira moto Que quando um jovem Ganha uma moto Ele compra o seu primeiro carro Há uma alegria Eu senti feliz Quando eu tive As minhas coisas Mas a presença de Deus Foi incomparável Foi um momento assim Que fantástico Na minha vida Ali eu senti desejo De querer estar Perto de Deus E fui para a igreja E fiquei firme lá Só que aí Segundo eu ia para o grupo De oração Na terça Eu ia para outro grupo De oração Que tinha na nossa comunidade Comecei para a igreja Todos os dias Sedento de Deus Aí fiquei firme Por dois meses Dentro de casa Eu lia a palavra de Deus Ouvia muito testemunho E ali Em dois meses Eu estava liberto Feliz da vida Eu pensei que eu precisava De Deus somente Para ser liberto Dos vícios Aí eu me enganei Mais uma vez Então Pera aí Enganou mais uma vez Aí você vai saber Daqui a pouquinho Depois do intervalo O que aconteceu Que recaída foi essa Mas a gente já pode dizer Que houve um milagre aqui Já houve uma intervenção De Deus Quando eu compus Essa música Que o Dunga gravou Essa palavra realmente É muito forte Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Não é uma interferência Deus não interfere Porque ele não se mete Onde não é chamado Deus intervém Quando nós abrimos O nosso coração Abra nessa noite O coração para Deus Peça-se milagre Também na sua vida Porque hoje Pode acontecer Essa graça Realiza o milagre Em nós, Senhor Realiza o milagre Em nossas vidas Eu sei que Tu és O Deus do impossível Eu sei Que Tu és o Deus Do impossível Eu sei Que Tu és o Deus De milagres Tu que ouves A nossa oração Tu que ouves A nossa oração Tu que escutas O nosso clamor Tu que sondas Nosso coração Tu que sabes Do que precisamos Senhor Realiza o milagre Em mim Jesus Realiza o milagre Em mim Senhor Eu necessito Eu necessito Da Tua intervenção Na minha vida Realiza o milagre Em mim Jesus Realiza o milagre Em mim Senhor Eu necessito Da Tua intervenção Na minha vida Os que confiam No Senhor São como os montes Diziam Que não se abalam Os que esperam No Senhor Renovarão As Suas forças Correrão E não se cansarão Como é que é? Vou confiar Em Ti Jesus Vou esperar Em Ti Senhor Depositar A minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar E esperar Crer somente Irmão Os que confiam No Senhor São como os montes Diziam Que não se abalam Os que esperam Os que esperam No Senhor Renovarão As Suas forças Correrão E não se cansarão Então canta Vou confiar Vou confiar Em Ti Jesus Vou esperar Em Ti Senhor Depositar A minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar E esperar E esperar Vou confiar Em Ti Jesus Vou esperar Em Ti Senhor Depositar A minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar E esperar E esperar E esperar Só acreditar Crer somente E espera Com confiança Não desanime É isso Que nós precisamos fazer Quero fazer um convite Primeiro quero mandar um abraço Pro povo do Pará Eu estive esse final de semana Num acampamento PHN O primeiro encontro PHN No Pará Promovido pelos amigos Canção Nova Lá de Belém do Pará Foi maravilhoso A experiência Eu, o Laessinho E o Juninho Fomos juntos Para uma noite Um show Um sábado à noite Um domingo Um dia inteiro Com o tema Eu curo o coração atribulado E em faixas feridas Foi maravilhoso Esse PHN E já queremos fazer o convite Para o PHN Aqui em julho Aqui na Canção Nova Onde eu terei a graça A oportunidade De lançar O meu mais novo livro Nós estamos terminando Daqui a pouquinho Nessa semana ainda Você vai receber Pelas mídias sociais Emmanuel Stênio No Twitter Facebook Instagram Snapchat Emmanuel Stênio Nós vamos estar Fazendo uma votação Para o título do livro Nós estamos Entre um deles Você O motivo da festa Você O motivo da festa E o outro É Há uma festa Para você Então você vai saber Direitinho O que vai acontecer Nesse livro Vamos lançar No acampamento PHN Aqui em julho Você não pode perder Lançamento do meu livro E do CD do Dunga Chamado A festa Então o Dunga vai lançar O seu CD no PHN E eu vou lançar O meu livro também Nesse acampamento Vai ser maravilhoso Por fim Eu quero fazer um convite Para você Peregrinar junto Conosco Eu O Dunga Estaremos juntos Junto com o pessoal Também no Revolução Jesus Estaremos unidos Na jornada mundial Da juventude Em Cracóvia Na Polônia Sairemos Pegando interno No domingo Nós sairemos Na segunda-feira E vamos em peregrinação Junto com a obra de Maria Padre Bruno Padre Ivan Vai ser maravilhoso Estaremos passando Pela França Pela Alemanha Pela Hungria Depois vamos para a Polônia E terminamos A nossa peregrinação Passando pela Tchecoslováquia E voltando para o Brasil 17 dias Passeando pela Europa Rezando nos santuários Europeus Lá em Nossa Senhora Na Medana Milagrosa Em Paris Nossa Senhora de Schoenstet Na Alemanha Menino Jesus de Praga Até ir participarmos Da jornada mundial De juventude Em Cracóvia Lá na Polônia Então você é convidado A estar conosco 12-3186 2055 12-3186 2055 Beleza? Falando de redes sociais Mídias Vamos lá Em menos de uma semana Nossos vídeos Já estão Mais de 8 mil visualizações Então graças a Deus O pessoal tem gostado muito A gente está nessa vertente Agora de evangelização Para a gente falar um pouco Sobre a vida Sobre casamento Sobre relacionamento Sobre modernidade Seus problemas Estão chegando agora No programa No programa PHN Estamos com o testemunho Da Cláudia E do Valdeci Faz um resumo aí Tiba Ele que já foi aí Para as Pois é Tudo começou Na verdade Com essa Esse Olho maior Que a barriga Na verdade Que ele está querendo Ele queria Essa vida De glamour De riqueza De dinheiro Vindo de uma família O pai vereador Queria Também alcançar o sucesso E aí ele começa a passar Né Odessi Por vários Várias tribulações Vários percalços Nesse processo Entra no jogo Ganha Dinheiro ali Nos primeiros dias Fica entusiasmado E aí entra no jogo Para valer E começa a perder Tudo em seis meses Ele não tinha mais nada Entra numa dívida Terrível Começa a pegar Dinheiro emprestado Entra na bebida Para esquecer Os problemas Para não pensar Na situação E piora Se agrava ainda mais Entra na cocaína E aí compromete Toda a saúde familiar Da vida do Valdeci A esposa E a relação deles É atingida De cheio Ela descobre Tudo isso Essa trama De mentiras Tem que pagar Muitas vezes A dívida Com o tráfico Por causa Do vício Do Valdeci E aí Existe Essa grande Desgraça Na vida deles Porém Algo acontece Na vida dele Deus Entra Através da esposa Que faz uma experiência No grupo de oração Com Deus E agora Nós estamos na fase Em que o Valdeci Foi ao grupo de oração Foi ao grupo de oração Fez uma experiência Maravilhosa Com Deus Ficou Apaixonado Porém Porém Tropeçou E aí Porém Por dois meses Eu achei que eu não precisava mais Ir para a igreja Foi quando Fiquei uns dias afastado Foi quando eu caí novamente Voltei nos lugares de costume E lá eu fiz tudo aquilo De costume Infelizmente Passei a noite Todinha me drogando Bebendo Jogando E ali Passou a noite Rapidamente De manhãzinha Eu saí de lá E disse a eles Que eu ia em casa Buscar o dinheiro Mas era mentira Que eu não tinha dinheiro em casa Estava recente Na igreja Tudo Ali No começo Não tinha ainda Confiança da família Ainda Então eu não tinha dinheiro Eu estava me recuperando ainda Aí cheguei Aí falei para eles Que eu ia buscar o dinheiro E eles falaram Beleza A gente vai esperar Até o meio dia Se você não trazer o dinheiro A gente vai ter você Falei legal Aí fui embora Chegando em casa Já o dia Já de manhãzinha Minha esposa se arrumando Para trabalhar E eu disse a ela Mais uma vez Eu errei Me perdoa Pelo amor de Deus Não devia ter feito isso E ali ainda estava bêbado Naquele momento Estava drogado E ali naquele momento Ainda estava pela força Do álcool E das drogas Entrei para dentro De casa Mas não demorou muito Foi passando a brisa Da droga Do álcool E Deus ali Passou um filme para mim De tudo que ela havia feito Na minha vida Naqueles dois meses E me bateu Um arrependimento profundo E naquele momento A minha esposa Começou a recorrer Atrás novamente Para levantar o dinheiro E ninguém Chegou junto Infelizmente Não Felizmente Para a minha mudança Ela não conseguiu o dinheiro Fez várias ligações E ali naquele momento Eu sabia Que somente Deus Poderia me livrar Que eu não poderia fugir Porque senão Minha família ia pagar Por mim Entrei para dentro do quarto Já sabia Já tinha provado Desse amor de Deus E ali naquele momento Eu peguei a Bíblia E coloquei assim na mão E pedi a Deus A misericórdia de Deus Isso ainda No efeito da droga No efeito da droga Porque estava aproximando O horário Se eu não levasse o dinheiro Eles viriam buscar E ali naquele momento Eu vi que a Bíblia abriu E eu olhei Abriu no Salmo 117 Que vai dizer Que louvai o Senhor Porque Ele é bom E eterna É a sua misericórdia Que mal me poderia Fazer um homem O Senhor está comigo Que eu não ia morrer Para narrar as obras Do Senhor Eu senti uma força Muito grande Naquele momento Chorei muito Essa minha vizinha Que sempre foi uma mulher De Deus na minha vida Neeliane Estava na cozinha Com a minha esposa Fortalecendo ela Falando que ia dar tudo certo Que Deus estava ali E eu no quarto Eu e Deus De joelho dobrado Clamando a Deus E Deus me deu essa palavra A Bíblia abriu No Salmo 117 Onde dizia tudo isso É um Salmo grande Quem estiver ouvindo Pode pegar A Bíblia da Ave Maria Salmo 117 Vai perceber que tudo Que está ali Era tudo que eu estava Vivendo naquele momento Naquele momento Eu senti uma força De Deus adentrando No meu coração Mas não demorou muito O traficante chegou Para buscar o dinheiro Quando ele chegou Na porta Ele gritou Alemão Vim pegar o dinheiro Eu abri o portão Ele entrou Aí eu falei para ele Você sabe do que eu estou vivendo Não tenho a confiança Da família Não tenho mais nada A não ser meu nome sujo Perdi tudo Como vocês já sabem E eu não tenho condições De pagar Ele falou Você está de brincadeira? Você falou que o dinheiro Estava em casa? E ali ele falou Então eu vou te matar Eu falei Demorou Pode matar Eu falei Na mesma língua com ele Naquele momento Na autoridade Que eu tomei posse Da palavra de Deus Que eu não ia morrer Ali naquele momento Ele olhou para mim E disse assim Falou umas coisas lá Do jeito dele Que eu não vou entrar Em questão agora E falou Antes de derrubar você Eu vou subir Até a casa do seu irmão E vou avisar para ele Aí meu irmão Morava um pouco Para cima da minha casa Ele chegou até a casa Do meu irmão Para falar para o meu irmão Que mais uma vez Eu tinha feito Outra dívida lá E a última dívida Meu irmão tinha pago Para eles E disse para ele Que não vendesse mais Inclusive meu irmão Disse para ele assim Se o meu irmão Voltar de novo Dá uns tiros Na perna dele E me liga Que eu vou buscar ele E ainda vou dar Uma festa para vocês Isso foi a palavra Que meu irmão Teve com esse traficante Então meu irmão falou Você já sabia Que eu não ia pagar Então comigo também A palavra vai embora Eu não quero saber Aí ele falou Não vai dar nenhuma palavra Para livrar a pele Do seu irmão Aí ele falou Não vou É você e ele Aí ele olhou para mim Já não era mais ele Eu creio que era Deus Que estava ali naquela conversa Ele olhou para mim E falou E aí O que você vai falar Eu preciso de uns dias Ele falou Quantos dias você quer Eu preciso de 15 dias Ele falou Então Não é de costume Mas eu vou dar os 15 dias Para você Nisso que ele foi embora Eu voltei para minha casa Mas me deu um desespero Muito grande Porque eu sei como funciona Eu não consegui honrar A minha palavra Eu falei que o dinheiro Estava em casa E o dinheiro não estava Então eu pensei Na hora que eu chegar lá Sem o dinheiro Acho que eles vão voltar Atrás de mim Então o desespero Tomou conta de mim Naquele momento Eu me lembrei Minha esposa falou Vamos se confessar Aí eu fui até a matriz Na nossa cidade A matriz lá Fica em Mauá No centro da cidade Cheguei na matriz Por volta de duas horas Desesperado Para me confessar Aí cheguei lá A moça falou Que não era hora De confissão Que a confissão Era partida Às cinco e meia E eu naquele desespero Falei Moça Cinco e meia Pode ser que eu esteja morto Fala para o padre Que eu preciso me confessar agora Um desespero total Tomou conta de mim Aí ela foi lá Falou para o padre Aí o padre Veio me atender E era um padre Inclusive nordestino Muito brincalhão Um senhor já de idade Ele viu que Na hora que ela abriu a porta Eu já estava chorando Naquele desespero Já me deu logo um tapa Um cascudo Diz Vira homem bichinho Por que você está chorando Nordestino ele Ali já catou pelo peito Da minha camisa Me puxou Jogou eu para dentro E lá eu confessei Meus pecados E ela absorveu Meus pecados E falou Vai com Deus Assim que eu saí de lá Eu senti um clarão Assim né Creio que seja Deus Abrindo todas as portas Porque até então Eu não tinha confessado Meus pecados a Deus As coisas ruins Que eu havia feito Que eu não entrei em questão Mas nesse período De oito anos de vício Então a gente andou Acasionando assim Muita dor No coração da família Da minha mãe Dos meus pais E muitas outras coisas Que infelizmente Eu também Andei na companhia Das pessoas erradas Do crime Andei com eles também Então tudo isso Eu não tinha confessado a Deus Eu creio que aquela recaída Foi para mim Buscar Deus de verdade Entregar minha vida Para Deus E o meu pecado também Aí naquele momento Da confissão Eu senti que todas as portas Se abriu Para a honra e glória de Deus Aí saí dali Com doze dias Eu consegui o dinheiro E paguei a conta E entreguei minha vida Para Deus E nunca mais Me separei dele E vai fazer oito anos Que eu estou liberto De todos esses vícios Graças a Deus Anunciando e pregando Jesus Aí onde me chama Aí Que coisa maravilhosa Que testemunho lindo E você Experimentou tudo isso Tendo o apoio Da sua esposa Não é Valdeci? Exatamente O que isso representou Para você nesse tempo? Então Representou assim Uma gratidão Assim muito grande Porque Eu pensava Meu Deus Como que essa mulher Tem essa força Essa coragem Essa fé de lutar Quanto mais ela buscava a Deus Parece que a situação Ficava mais difícil Na minha casa E assim também Nesse período Que eu fui para o grupo De oração Eu Recebi um convite Também da paróquia Dos irmãos lá Que fazia O ECC Que eu encontro Casais com Cristo Recebi um convite Eu já com o coração Ali aberto Fui para o encontro De casais Fiz esse encontro Mais a minha esposa Também Que foi um casal Os casais lá Me ajudaram muito também Ali eles Começou Frequentar a minha casa Visitava a minha casa E eu comecei Participar do encontro De casais com Cristo E o grupo de oração E Deus também colocou Uma pessoa assim Maravilhosa na nossa vida Que essa pessoa Que foi na minha casa Que a Fátima Estava junto com a Com a Josefa E a Francisca Ela é coordenadora Do nosso grupo de oração O qual nós estamos hoje também E ela me adotou Como um filho Ali ela me convidou Para ficar mais perto de Deus Me chamou Para ser intercessor No grupo de oração E toda sexta-feira Eu estava lá Orando junto com eles No grupo de oração Na segunda Na missa E por várias vezes Eu tive uma dificuldade Para chegar até a igreja Ali atrás de mim Me buscava Falava Hoje eu não quero ir não Ela falava Você vai sim Você precisa E foi uma pessoa Muito importante Na nossa vida Que está conosco Aqui também Nessa noite Que maravilha Então a Fátima Daqui a pouquinho Está ali sentadinha Uma jovem Porque a pessoa Ela foi minha mãe Ele falou Mas é uma jovem Deus abençoe você A sua fidelidade Uma alma que se salva Só por ele Já valeu O seu esforço A sua doação Não é querida Deus abençoe E interessante Que tudo aquilo Que você foi falando Das experiências A gente vai vendo Que aquele ditado A ocasião faz o ladrão Ou seja O ambiente Diz o que você vai viver Então se você vive Naquele ambiente Que lhe proporciona Bebida, droga, farra Você não vai ter forças Para não cair Mas você Para se superar Teve que viver Em um outro ambiente Encontro de casais SEC Grupo de oração Pessoas com você Novas amizades É isso que você precisa É isso que você precisa E Nossa Está tão bom o testemunho Mas o Tiba Deixou a gente Com água na boca Com relação aos exames E aí a gente já vai entrar Nessa situação Não é Tiba? Porque um ano depois E aí? Que o Valdeci já estava Firme ali em Deus Perseverante Chega Uma bomba É uma bomba mesmo Na verdade A notícia É que a Cláudia Estava com câncer Maligno Como é que chama A doença A Carro Corocarcinoma Corocarcinoma Isso aí É esse nome aí E aí Agora eu quero saber Um pouco Sobre isso Como enfrentar Essa situação agora Porém Vocês estavam em Deus Era diferente Bem diferente Na época Nós estávamos No dia de vigília E através da revelação Deus mostrou Mostrou sendo entregue Um anjo Para mim E as mantiveram a visão De me ver grávida Eu fui Fazer o exame de sangue Deu positivo Que foi um meio Que Deus usou Para mostrar a enfermidade E a gente Ficou até feliz Porque pelo fato De ele não ter vivido O papel de pai Enquanto o Diego Era pequeno Ele tinha a vontade De ser Ter essa graça De ser pai De acompanhar Desde a gestação E tudo Contei para ele Deu positivo Ele ficou feliz Eu também Só que quando Eu fui fazer Uma ultrassom Apareceu uma mancha Enorme no colo do útero Aí foi necessário Fazer uma coretagem Aí nessa coretagem Foi colhido um pedaço Para a biópsia Até então Eu não sabia Que era câncer maligno A gente estava entristecida Ele foi para o grupo De oração nesse dia Eu fiquei em casa De repouso E quando ele foi Para o grupo de oração Deus usou uma irmã Para falar com ele Que ele estava Questionando Deus Falando que estava Entristecido Pelo fato de eu Estar em casa de repouso Aí a Josefa Que é essa irmã Que sempre esteve Presente na nossa vida Também Veio e falou para ele Que Deus estava dando A palavra De Eclesiastes 2 Que fala Meu filho Se entrares para o caminho Do Senhor Prepara a tua alma Para aprovação Na dor permanece firme Na humilhação Tem paciência Aguarda as demoras de Deus E aceita tudo Que vai te acontecer Pois o ouro e a prata É experimentado pelo fogo E os homens agradáveis A Deus Pelo cadinho Da humilhação Permanece firme Até na tua velhice Ele pegou essa palavra Chegou em casa Eu estava de repouso Ele leu para mim Essa palavra Veio aquela paz E espírito No meu coração Dias depois Eu fui até o hospital Do Brás Pegar o resultado Dos exames Da biópsia Chegando lá O doutor Olhou o exame Eu falei Doutor Mas O que é que deu Nos exames Ele falou Ana Cláudia Deu um corocacinoma Eu falei Doutor Mas o que é isso Ele falou É um câncer maligno Uma vizinha minha Que tinha me acompanhado Que me ajudou também muito Ela já começou a reclamar Porque assim É o que a gente fala O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração Ela já começou a falar Não tinha que ser com você Tinha que ser com o cachorro Que seu marido Que ele que aprontou Que não sei o que Eu falei Maria, fica em paz Deus falou Está falado Eu estou bem Cheguei em casa Dobrei meu joelho Conversei com Deus Agradeci Falei Só o fato do senhor Ter resgatado meu marido Da bebida Do cigarro Da droga Do jogo E já é graça E uma bênção muito grande Nem por isso Eu vou deixar de te amar Comecei Me preparar Para fazer os exames De quimioterapia Fui lá Grávida? Não Foi feito uma coretagem E colhido um pedaço Para a biópsia Porque a mancha Apareceu uma mancha No colo do útero Eles tiveram que fazer coretagem Aí na coretagem Foi colhido esse pedaço Para a biópsia Aí quando eu cheguei Quando fui preparar Para começar a fazer As quimioterapias Aí chegando lá O senhor me deu Uma palavra de sanfonio Que fala assim Alegra-te, filha de Sião Rejubila-te, Israel O senhor, teu Deus Anda em transporte E alegria Por causa de ti O senhor revogou A sentença pronunciada Contra ti E afastou o teu inimigo Não enfraqueça os teus braços Salvarei os coxos E recolherei os despeços Quando tiver feita A restauração Sobre os vossos olhos Diz o senhor Quando o senhor Falou para mim Revoguei a sentença Pronunciada contra ti Eu abracei aquela palavra Fiquei firme Comecei a fazer quimioterapia Oito horas da manhã Terminava no outro dia Meio dia Uma hora da tarde É uma coisa horrível Mas com Deus Tudo é possível De a gente superar Vi muitas situações Naquele setor de oncologia Mas nunca deixei De evangelizar Aproveitei a oportunidade De estar naquele setor De oncologia Para evangelizar também Para falar do amor de Deus Para falar do que ele tinha feito Na vida do meu marido Os irmãos até pediam Para eu fazer oração Por eles lá Enquanto eu fazia também Quimioterapia Pedi apoio no nome deles Em oração E eu aproveitava o momento Para falar desse amor de Deus Um amor que alcança Sem querer nada em troca Por amar Simplesmente E para a glória do senhor Fiquei firme ali As irmãs me ajudando Graças a Deus Como ele falou Meus irmãos Do nosso ciclo Do Enquanto Casal A Adriana e a Maria O Eliseu e a Lucie O Timber e a Rosângela Acompanharam a gente De perto Ver firme E eu me buscado Eu sempre tive um cuidado Comigo Que eu falo Que é um cuidado especial Eu falo Que eu não sou melhor Do que ninguém Pelo contrário Eu sou tão pecadora Quanto todos nós somos Mas pela misericórdia dele Ele me alcançou E eu tenho andado aí Perseverando em Deus Indo para o grupo de oração Nunca deixei de ir para a vigília Nunca deixei de ir para a missa E nenhuma das revelações Que as mãos tiveram Elas deixaram bem claro Que a maior quimioterapia minha Seria a Eucaristia E eu buscar a Eucaristia Todos os dias Nossa câmera aí Está pegando a foto dela Os exames também aí Então você que está em casa agora Vai poder ver Alguns exames aí Alguns laudos médicos Mostra também A foto dela aí também Tiba Essa foto Então dessa luta Imagina Depois de todo esse sofrimento Com o esposo Ainda enfrentar um câncer E não perder a fé Isso que é bonito Diante da dor Na música que eu fiz Chamada Forte é o meu Deus Que está nesse CD Forte Santo Que você pode adquirir Legando 12 318 626 00 Eu digo uma parte Que ela diz assim Mais ou menos Nem o mal Que me tocar É mais forte Que o Senhor Quando eu compus Pela primeira vez Eu compus dizendo assim Que nem o mal Me tocaria Porque comigo Deus está E aí um padre Me corrigiu Não O mal nos toca Mas nem o mal Que nos toca É mais forte Do que Deus E aí eu mudei a música E disse isso Nenhum mal Que me tocar É mais forte Que o Senhor Já não há tribulação Que abale A minha fé A tribulação Nos abala Abala o nosso emocional Abala o nosso casamento Abala a nossa estrutura Abala a nossa vida De oração Mas ela não pode Abalar a nossa fé Ela Até mexe um pouquinho Mas ela não Tira a nossa fé Do Senhor Então Nós estamos aqui Ouvindo o testemunho De uma mulher Fiel a Deus Que foi tocada também Por um mal De um câncer Mas que perseverou Porque nenhum mal Que nos toca É maior Do que o Senhor Que essa palavra Possa curar a sua vida Nesta noite Olha Quanto tempo De quimioterapia Como é que foi Que deu a cura Foi Mais ou menos Eu fiz seis sessões De quimioterapia E um dos dias Porque a doutora A doutora Que fazia Meu acompanhamento Tinha uma secretária Recepcionista Ela sempre ligava Antes para o paciente Para confirmar A presença Para fazer a quimio Porque Para não perder A quimioterapia E nesse dia A moça ligou para mim Perguntando O Cláudio Está tudo certo Para amanhã Você fazer a quimioterapia Eu falei Pamela Faz um favor Para mim Remarca essa quimioterapia Por que Eu decidi isso Porque justamente Naquele momento Ia acontecer O rebanhão Que é o carnaval Com Cristo Na nossa cidade E eu pensei Se eu for fazer Quimioterapia Eu vou perder O rebanhão Então eu vou O rebanhão Quando terminar O rebanhão Eu vou fazer A quimioterapia Fui O primeiro dia Foi uma graça Foi uma bênção O segundo dia Maravilhoso Um padre Que é uma bênção Que é o padre Joãozinho Passando com o Santíssimo Ali o pessoal De joelho Em adoração ao Santíssimo E eu lá também Prostado diante Da presença do Senhor E o irmão Que estava ministrando Em um momento Começou a falar O Senhor está curando Uma pessoa de depressão Aí depois ele falou assim O Senhor me mostra Que está curando Uma pessoa de câncer Aí eu automaticamente Eu falei Eu recebo a cura Em nome de Jesus Tinha uma irmã Que morava Uma vizinha minha Que morava lá Estava prostada lá na frente Que é a dona Isabel Ela veio correndo Ao meu encontro Me abraçou E falou Claudinho O Senhor te curou Eu falei Dona Isabel O que a senhora sentiu? Ela falou Eu quero que a senhora viu Ela falou Eu vi o Senhor Jesus Não tem aquela imagem De Jesus misericordioso Soltando raios Eu falei Tem Eu vi aquela imagem De Senhor Jesus Soltando raios Sobre a sua cabeça Eu falei Eu queria receber a cura Em nome de Jesus Aí já ia Peguei o resultado Dos exames Fui levar para a doutora E quando eu ia Doendo do trem Tomando posto daquilo Deus tinha falado para mim Já ia falando Pessoal que Deus Tinha me curado De um câncer Chegando lá na doutora Ela abriu o exame Olhou para o exame Olhou para mim Eu falei Doutora Mas quando é que eu vou fazer Quimioterapia mesmo Ela falou Você não vai mais fazer Quimioterapia Está tudo normal Eu falei Glória a Deus Doutora Silvia Primeiramente Deus Depois a senhora Deus falou Está falado E foi assim Deus deu a cura para mim Que maravilha Está bom para você Biscuí? É complicado Aqui Deus é demais Para você Como é que foi viver isso Rapaz Fala rapidinho Estamos terminando o tempo Mas acompanhar tudo isso Porque agora você Tem que se sustentar Ela na oração É que eu quero dizer Assim que A nossa vida É cheia de altos e baixos Nós nunca sabemos O amanhã O amanhã está na mão de Deus Então ela lutou por mim Com a força que ela lutou Por mim Eu também lutei por ela Então foi assim Um momento assim Da minha parte Era o mínimo Que eu poderia fazer Por ela Pelo que ela fez Por mim Então a gente estava ali Junto Em toda circunstância Todo aquele momento Ali daquele processo A gente acompanhou de perto E mas assim De tudo isso O melhor Era a presença de Deus Porque em momento algum Como ela mesmo disse Eu vi ela chorar Muitas vezes Eu ia passar Conversar com ela Tentar erguer Ela que me erguia Eu chegava diante dela Ela que me dava A palavra de conforto Fala assim Amor Fique em paz Deus é Deus Deus tirou você Desses vícios Se ele quiser me curar Ele é Deus Se eu não quiser curar Ele é Deus Do mesmo jeito Então o que ele já fez Na tua vida Já é tudo Então ela sempre ali Me passando força Eu querendo passar força Para ela Ela que passava força Para mim E com tudo isso Para a honra e glória De Deus Hoje eu posso dizer Que eu tenho assim Uma alegria imensa Consigo hoje Amar minha família De verdade Tenho assim Um amor muito grande Pelo meu pai A minha mãe E pela minha família E vejo assim Que hoje Meu pai Com tudo que ele viveu Com tudo que ele passou Vendo toda aquela situação Meu pai Eu não posso dizer Que não era de Deus Era um homem de Deus Mas assim Não buscava Conhecer Os planos E os projetos de Deus Então depois que Deus Também entrou assim Na minha vida Eu creio que Deus Entrou com mais força Na vida do meu pai Meu pai se abriu A se mover de Deus E hoje para a honra e glória De Deus Meu pai também É um homem fiel a Deus Não perde um domingo De missa Vai com a minha mãe Assumiu uma pastoral Na cidade onde ele mora Então ele está constante Na presença de Deus E fala que Deus É tudo na nossa vida Então Aquela visão que eu tinha antes Quero um material Hoje eu vejo Deus tem que ter espaço Na nossa vida E para Deus agir Na nossa vida Nós temos que abrir A porta da nossa casa Porque a palavra vai dizer Eis que tua porta bater Se abrir entrarei Se arei contigo Você comigo Então hoje eu abri a porta Para o Senhor Ele mora comigo Eu quero que você Que está nos assistindo também Possa abrir a porta Para o Senhor Você que está vivendo Um momento difícil Com sua esposa Com a sua esposa Seja ela qual for Seja ela qual for Abre a porta Para Jesus Deixa ele entrar Na tua vida hoje Deixa ele transformar A tua história Que quer seja Vícios As vezes pode parecer O Peter Pelas mídias sociais Vamos partilhando Vamos partilhando Vamos espalhando A tua vida com Jesus Vamos para o refrão A santidade é a vontade De Deus De Deus pra mim Eu quero ser Eu quero ser santo E não vou desistir Eu quero ser santo E contigo eu vou conseguir Eu quero ser santo E irei proclamar Que a santidade É a vontade De Deus pra mim E irei proclamar E irei proclamar E irei proclamar Amém